Bom dia a todos, espero que todos vocês, trabalhadores, todos os trabalhadores da casa, todos os trabalhadores desse planeta, sejam preparados para esse grande trabalho que todos nós fazemos e teremos que fazer muito mais, que é esse trabalho de amor, não trabalho porque você vai ganhar dinheiro, porque você vai conquistar alguma coisa, o que você vai realmente conquistar não é material, o que você vai conquistar é espiritual, é muito mais amor, muito mais caridade, muito mais energia, para que nós possamos fazer do universo um lugar para todos, sem esse desperdício de energia para as coisas ruins, para o mal e tudo que vai contra o amor é do mal. Não adianta muitos jovens, o que nós estamos muito preocupados, porque muitos jovens de adolescentes para adulto estão mudando a sua forma de pensar, estão muitos, muito permissivos, porque a treva arrumou uma maneira de dizer que tudo pode, que tudo é normal, que tudo faz parte do desenvolvimento do ser humano. E aí estão deixando a família de lado, estão deixando o amor, a caridade real de lado. Não estou falando de dizer o que é certo ou errado no dia a dia de vocês, porque tudo que se passa aqui, nós ressentimos do outro lado. Então, como está escrito em vários livros que vocês, se vocês prestarem atenção, vários livros psicografados, vocês vão ver que a treva, ela já tinha um plano, e esse plano é a base do sexo, e este plano está funcionando muito bem, em muitas cabeças, e nós temos que trabalhar muito mais, que é justamente essa mania, né, essa coisa que eles têm de chegar junto a você e ficar. Isso é normal, olha, bobagem, corpos nus, todo mundo junto, tranquilo, olha, só final de semana, vamos beber muito, 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 vamos encher a cara, porque está tudo certo, a gente só faz isso uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, vamos lá, né, é divertimento. Divertimento é você, tranquilamente, beber ou fazer o que você tem que fazer, um pouquinho, sempre, que não te agrida, e não agrida nenhum familiar, e não agrida ninguém ao seu redor. Às vezes falam, não, meu trabalho é meu trabalho, minha vida é minha vida, mas se você está trabalhando num lugar, você tem que respeitar aquele lugar, você tem que respeitar aquele lugar. O que adianta você trabalhar numa igreja e final de semana está, como é, como vocês chamam aqui de balada, e está na balada, se é uma balada tranquila, tudo bem, mas você está na balada, você não está tranquila, você está bebendo muito na balada, você está saindo com várias pessoas ao mesmo tempo. Porque agora é normal, né, a treva conseguiu fazer com que as pessoas achem normal. Numa mesma noite, ter uma lista de quantidade de pessoas que beijaram, abraçaram, é normal. Não é normal, não é normal, não é normal. Normal é você sair para se divertir, ir bailar sim, porque bailar é muito bom, é muito gostoso, faz bem, a alma. E voltar para casa bem, conseguir pôr a cabeça no travesseiro, dormir tranquila, Sem ficar pensando no dia seguinte, que uma feridinha pode ser uma herpes, que uns enjoos pode ser uma gravidez. Tranquilo é quando saímos tranquilos, chegamos tranquilos em casa, nossos pais deixamos tranquilos, na medida do possível. Porque o nosso trabalho é árduo, Enquanto todos estão na balada, estão fazendo tudo o que querem, o que acham que é normal, nós estamos cuidando para que você chegue em casa bem. Para que vocês não sejam levados, machucados, Portanto, jovens, pensem muito bem, em todas, toda a energia que vocês têm para brigar, brigar não, vamos falar de outra maneira, toda essa energia que vocês têm para lutar, pelas coisas certas, para lutar pelo bem comum, para lutar pelas crianças, pela humanidade, porque desperdiçar tanto tempo em acabar com o seu corpo, com a sua mente, em lutar por causas que não são normais. a treva, a treva destrói a família, a treva acaba com o amor, a treva quer quantidades, quantidades de pessoas que não acreditam no Cristo, quantidade de pessoas que não têm fé, é isso que ela quer. E quanto mais nós procuramos, quando estamos encarnados, olha, vou testar aquele lugar, eu vou ver mesmo, eu vou contar uma mentira, ou eu vou falar uma coisa, vamos ver se eles adivinham, você já abriu uma porta para a treva, porque aí há um menor, há um menor problema, o menor problema que acontecer no local onde você está, ah, está vendo? É isso mesmo, isso não é nada, não acredito mais em nada. Sempre acredito no seu primeiro sentimento, naquele que vem dentro do seu coração, daquele que fez você entrar e falar, nossa, que lugar gostoso, que energia boa, fique com essa energia, não deixe que nada nem ninguém atrapalhe essa energia, porque todos são seres humanos, temos todos espíritos, espíritos que estão em desenvolvimento, estamos todos em desenvolvimento, então não julguem para não serem julgados, não dêem palpite em coisas que não sabem, não influenciem as pessoas, pessoas são falhas, porque todos estão em desenvolvimento, aqui na terra, na nossa esfera, todos nós estamos no caminho do Cristo, são poucos espíritos, são poucos espíritos, e é por isso que viemos, sempre estamos aqui antes, são poucos os espíritos, como o Dr. Bezerra de Menezes, que alcançou esse patamar, e preferiu ainda assim, ajudar a todos nós, todos nós, entre nessa vibração, entre nesse amor do Cristo, terá um dia, como o Dr. Carlos Ramirez, Julio, Juan, todos falam, Miguel, todos, terá um dia, que nós não poderemos, mais falar assim, como estamos falando agora, com todos vocês, mas, deixamos todos os nossos, sentimentos, e deixamos, todas as nossas, cerimônias, nossos rituais, todos os nossos, a nossa sapiência, para que vocês saibam, como fazer, e sintam a nossa presença, assim como nós, não estamos com Cristo, ah, mas nós sentimos a sua presença, e na hora do Ângelos, nós agradecemos muito, porque nós sentimos, a presença de Maria, e nós ficamos muito felizes com isso, e nós ficamos muito felizes com isso, e todos nós, que podemos, estamos sempre, ao lado de Dr. Vazirra de Menezes, e todos esses espíritos de luz, que, comandam, nosso caminhar, nosso caminhar até o Cristo, quero que todos vocês, estejam conosco, por sempre, todos, não gostaria de deixar nenhum para trás, mas não se esqueçam, que todos têm livre arbítrio, e se vocês não quiserem, nós não levaremos vocês, mas se quiserem, todos, têm um lugar, em nosso clã, em nossa família, na nossa vida, jovens, estamos muito, muito, preocupados com vocês, lutem por causas nobres, não lutem por qualquer bobagem, não lutem, para estragar, a família, família é tudo, família é aquele lugar, onde você está, em qualquer outro lugar, com escolas, às vezes, com bullying, na rua, com piadas, com gracejos, você volta para a sua casa, e lá, você vai encontrar, seu pai e sua mãe, que vão lhe abraçar, e vão fazer com que tudo isso passe, mas se não tivermos família, irmãos, primos para brincar, família, ou mesmo que não seja família com sanguínea, que sejam como o nosso grande clã, cada um fazendo, o seu trabalho, na rua, problemas, mas quando voltamos, toda a energia, dançar em volta da fogueira, se não fosse isso, o que seria de nós, isso é família, não deixem que a família, morra, lutem pela família, muitas graças, salve Jesus, salve Maria Santíssima, 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 Tchau, tchau.